Olá meus amores hoje eu trago para vocês uma deliciosa receita de um almoço bem rápido e simples bem saboroso feito com um Nougat e uma coisa diferente que eu nunca fiz que eu fiz hoje um Nougat de presunto com queijo que fica uma delícia frita é muito bom um arroz feito com casca de abóbora uma salada de legumes que tem um abóbora batata tudo quanto é legume com tempero bem especial e um suco com a semente da abóbora laranja e limão que faz muito bem para a saúde triglicerídeo e outras coisas mais depois eu vou estar dando dica para vocês então não perca esse vídeo e vem comigo Olá meus amores tudo bom com vocês espero que seja todo mundo bem meus amores hoje eu vou estar fazendo um almoço aqui ó bem simples com umas coisinhas diferentes vou estar explicando para vocês passo a passo para começar vou estar fazendo aqui o arroz aqui eu coloquei um pouquinho de azeite vou colocar um pouco de alho para dourar aqui um pouquinho precisa ser muito óleo aqui tá aqui isso daqui é a casca de abóbora meus amores que aqui eu aproveito tudo cozinhei aqui a abóbora para fazer uma saladinha e a casca da abóbora é só cortar bem fininha ou então raspar aí vocês cortam ela assim bem fininha bem fininha que isso daqui é vitamina aí tem muita pessoa que joga fora desperdício as coisas a muito caro e não pode desperdiciar nada e já deu uma douradinha no meu alho ó o arroz fica uma delícia o arroz fica muito saboroso assim ó uns pedacinhos de pimentão de cada cor amarelo vermelho verde que eu tinha aqui na geladeira já congelado que eu deixo congelado e um pouquinho de cebola e eu vou colocar aqui a casquinha da abóbora para refogar aqui vinho além do arroz fica bonito fica bem vitaminado fica bem gostoso e depois que deu uma refogadinha básica vou estar colocando aqui meu arrozinho lavado e com um savãozinho de arroz eu não uso sal no meu arroz e deixa eu dar uma refogadinha aqui eu vou estar colocando a água que eu cozinhei a abóbora e vou estar colocando água quente e agora vou deixar cozinhar aqui o arroz e vou terminar de cortar o restante dos legumes e a semente da abóbora meus amores essa parte aqui é o que tira da abóbora do meio lava e guarda no congelador para você estar fazendo suco com laranja que isso aqui é muito bom para saúde principalmente para quem tá fazendo tratamento de triglicerídeo agora vou estar fazendo uma salada para fazer aqui de legumes tá aquele legume fica só um legume de cada um na geladeira eu vou estar colocando tudo para cozinhar aqui eu tenho um chuchu que eu já descaspei ele aí eu vou estar cortando aqui ó para colocar para cozinhar e vou fazer uma salada temperada diferente aqui eu tenho umas batatas umas cenouras tudo que fica assim ó vou limpar direitinho e vamos aproveitar tudo chuchu chuchu e batata pode colocar para cozinhar junto só a cenoura que não que a senhora já é mais dura né e gente rapidinho faz o almoço né com um pouquinho do legume que tem e rende a beça e aí Vamos lá. A selga ou couve chinesa, cortadinha bem fininha. Agora, meus amores, aqui eu coloquei a frigideira com óleo para esquentar e vou estar fritando. Isso aqui é empanado de frango com presunto e queijo. Gente, é uma delícia, eu experimentei, eu amei, muito gostoso. Ah, é uma coisa que eu não conhecia, é muito gostoso. Aí eu vou estar abrindo aqui para vocês verem como que é. Olha, meus amores, isso aqui é ótimo para a gente quando está querendo correr e fazer aquele almoço bem rapidinho. Tá bom? Ainda está um pouquinho congelado. Então, eu vou colocar o almoço. Então, eu vou colocar o almoço. Então, eu vou colocar o almoço. Bem, meus amores, agora vou estar temperando a salada e mostrando para vocês. Aqui eu tenho um pouquinho de inhame cozido, um pouco de abóbora, um pouco da selga ou couve chinesa, como as pessoas conhecem. Chuchu e batata e cenoura. Aí vocês podem cozinhar e deixar assim tudo reservado na geladeira para na hora vocês temperarem. E depois que eu descobri essa gostosura que fica temperar assim a salada, nunca mais faço de outro jeito. Aqui eu tenho um pouco de azeite. Estou ficando um pouco rouca. E vou estar colocando o alho aqui, ó, para dourar. Aí quando ele estiver no pontinho douradinho, é só desligar o fogo e colocar a cebola. A cebola não precisa dourar. Assim que ficar assim amarelinho, só colocar meia cebola. Dá uma misturinha e desligue o fogo. Coloquei aqui na bacia para ficar melhor para mexer e para vocês verem melhor. Aqui, meus amores, ó, eu tenho um limão espremido, tá? Um limão inteiro desse aqui, um limão. Uma colher de vinagre de limão. Vinagre de limão é muito gostoso. Três colheres de azeite. Azeitona preta picada. Salsinha e cebolinha picada. Orégano. E um pouquinho de sal. Aí o que eu vou fazer? Eu vou misturar tudo aqui. Dá uma mexida e colocar aqui, ó, por cima do legume. Gente, fica uma delícia a salada temperada assim desse jeito. Agora só vou misturar aqui delicadamente os legumes todos e prontinho. Espero que vocês entendam direitinho, que nesse horário eu faço os vídeos até com medo de falar. Falo bem rápido, faço bem rapidinho. Agora pra completar o vídeo eu vou estar espremendo três laranjas e um limão. Pra mim tá fazendo o suco pra vocês verem. Bem, meus amores, para fazer o suco, para tá acompanhando o jantar, ter o almoço, ó, coloca um tanto assim, ó, de, daquela, o meio da abóbora com as sementes. Aqui eu tenho uns pedacinhos de cenoura também, o suco de três laranjas e o limão. Só bater bem depois com o ar e tomar essa beleza pra saúde. Olha, meus amores, o nugget por dentro depois de aberto, olha. Como derrete o queijinho. E esse foi o vídeo de hoje, meus amores. Espero que vocês gostem muito, ó. Não faça salada sem não ser assim temperada desse jeito. Vocês vão amar, é muito bom. Tá aqui os nuggets fritos. E o suco. Olha como é que fica lindo, gente. Então, ó, não perca tempo. Faça sempre isso aqui pra tomar de manhã ou à noite, tá? Até pra curar resfriado. É muito bom. O arrozinho sempre com legume, com as coisinhas dentro, que fica uma delícia. Então, até o próximo vídeo, meus amores. Espero que vocês gostem muito. E beijo no coração e quis quis. Bye, bye. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.